Oi gente, mas eu tô aqui em São Paulo, mas não dá pra garantir, né? Eu tô aqui tentando ensofar a cama, ganhei um monte de coisa legal. Eu dei esse vídeo aqui só pra criança de 2 anos, de 5 anos, de 1 ano, de 6 anos, de 7 anos, ou de 2 anos, ou de 1 ano, né gente? Ah, ou de 3 anos, ou de 4 anos, né gente? Mas só que eu tô fazendo um canal de YouTube agora, né? Aí, minha mãe tá arrumando aqui, ó. Dá oi mãe. Minha mãe só tá de shorts, sabe? Ai meu Deus do céu. Mas só que gente, eu tô aqui em São Paulo, eu tô aqui com meus pais, A tia Rayane tá aqui tomando banho, eu tô aqui, tô aqui, mas só que eu tô em um hotel grande, tô no 16 andar. Aí, tô aqui de boa, de boa, de boa, de boa. Olha, eu tenho um mapa novo aqui. E é calça nova, gente, minha calça. Não dá pra ver, né? Aí, aí, olha. Pai, dá oi! 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 Aí! Aí, vocês tem que dar um muito like, pra eu bater 100 milhões de inscritos. Aí, aí, vocês tem que botar joinha, você tem que botar like. Como é que dá like, pai? É só apertar o joinha. E não esqueça de marcar o sininho. Ele é muito engraçado, né, gente? Gente, olha como é que é. Olha como é que é o hotel. Moça, vira pra lá. Tchau, vira pra lá.